Oi meninos, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo de o que eu levo na minha necessária barra mala de mão e como organizar a sua mala para viagens internacionais, ok? Se vocês quiserem conferir essas dicas e ver o que eu levo nas minhas viagens com a mala de mão é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá! Bom gente, então vamos começar, ok? Eu vou começar com a mala e necessária de mão, que é mais simples e eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo porque ele vai ficar bem, bem longo, ok? Então vamos lá! A minha mala de mão e a minha necessária, deixa eu mostrar primeiro a necessária A necessária, ela é essa daqui, ela é roxa, ok? Ela é um pouco mais escura do que tá aparecendo no vídeo, porque o vídeo tá deixando bem... Mas ela é um pouco mais escura, ela é linda, ok? E vamos lá! Nesse primeiro bolsinho aqui, ficam as coisas mais importantes, ok? Eu vou deixar o meu celular aqui, só que ele está carregando no momento Vai ficar a minha carteira de dinheiro e o meu passaporte com o meu RG Então, aqui eu tenho o passaporte com o RG, ok? Nessa capinha linda da Wonder Woman E aqui eu tenho a minha carteira, que ela é linda, ela é amarelona, assim, super lindinha Ela é estilo de uma clutch, ok? Daí aqui tem uma repartição pra ficar documentos, ok? E aqui tem um cartãozinho da nossa agência de viagem, que é sempre necessário levar E aqui no zíper tem... E nesse bolsinho vai ficar isso, ok? Agora abrindo, ó... Abrindo a necessaire, que é esse zíper gigante aqui, ó Ela é super gigante, ela tem várias repartições Abrindo, nós temos as coisas que eu vou mostrar pra vocês agora Ela tem na parte que abre essa redinha aqui com o zíper Nessa redinha com o zíper, eu vou levar uma escova de cabelo que minha mãe comprou própria pra viajar Ok? Que ela é bem grandona E daí dá pra pentear bonitinho o cabelo Ela é linda e ela é rosa Então é super necessário ter uma escova Você vai dormir no avião, você vai acordar Daí vai estar tudo embaraçado Você não vai só passar a mão, né? Você tem que pentear E só levando um espelho Que esse espelho aqui já vem junto com a necessaire Tá dando muito reflexo, mas enfim, é um espelho E aqui o meu aparelho móvel, ok? Então ele está aqui dentro E ele vai dentro do necessaire Pra mim pôr antes de dormir Agora, nesta parte que é a parte em si, assim, do necessaire A parte maior Nós temos Esta redinha, ok? Eu coloquei tudo em redinha pra ficar mais organizado Porque os guardas, eles vão revistar a sua mala Antes de você entrar no avião Então pra eles não abrirem e estar tudo espalhado E desorganizado Eu pus numa cestinha, que daí fica mais fácil Então nessa cestinha, ó, ela é bem grande Ela ainda cabe mais coisa, ok? Mais coisa Mas eu tenho essas pequenininhas Essas coisas pequenas aqui Bom, vamos lá Primeiramente eu tenho Essas salompas, ok? Essas salompas são tipo um esparadrapo, ok? Pra quem não sabe o que é esparadrapo Aqui está a foto de um esparadrapo E... Se você, por exemplo, você está com dor nas costas Você abre esse pacotinho Você põe esse esparadrapo Que ele é como um remédio No lugar onde está doendo E dorme No dia seguinte você acorda Se você atirar vai estar bem melhor Tipo, então É muito, muito bom Estou levando também Um pacotinho de 16 absorventes Ok? Que é super necessário pra mulheres E um pequenininho de absorvente mini Que é aqueles diários Super bonitinhos Super bonitinhos, não é normal Estou levando uma mudinha de roupa A gente está usando uma calcinha Um sutiã E um vestido Caso aconteça algum acidente com a minha roupa Ou se eu chegar lá e eu não tiver Aguentando de calor Eu ponho esse vestido aqui Que ele é um vestido lindo, lindo, lindo Jeans Ok? E ele é de regata Ele é lindo, ele é maravilhoso Então Uma mudinha de roupa Para acidentes E nessa cestinha Ai, agora eu tenho a minha necessária Da mala de mão Aqui, gente Tem muita coisa Mas são coisas básicas, ok? Eu vou tentar mostrar super rápido Então eu vou levando Um Baby Queen Esse daqui é o da L'Oreal Que eu sempre uso nos meus vídeos Um bronzer Esse daqui é da Avon Estou levando Essa sombra Dual Uma marrom e outra Marromzinha mais clara Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Ó Da Victoria's Secrets Estou levando O meu rímel Da The Colossal Que eu amo de paixão Um batom Esse batom aqui Ele é da Intense Ele é um rosinha bem clarinho Outro batom E esse daqui Ele é um escurão Assim Mais pra noite E pra você Tiver usando uma roupa Mais básica Usa ele Que vai assim, ó Dá um destaque lindo Estou levando Um blush Esse blush aqui Ele é da Candice Berenice Ele é rosinha Ele é lindo Estou levando Um remédio Esse daqui é o Ibuprofeno E eu estou levando Outro desse Na minha necessária Da mala em si, ok? Vocês viram No vídeo passado Que eu estava levando Um lá E um aqui Na mala de mão Caso os guardas Tomem esse daqui De mim Eu tenho outro Por precaução Então Esse Ibuprofeno Um corretivo Agora de pincel Estou levando Uma esponjinha Um pincel pra pó Um pincel pra blush Barra bronzer Um pincel pra passar base BB Cream Um de esfumar E esse daqui Pra aplicar a sombra Bonitinho E todos eles Estão lavadinhos Estou levando também Um lápis preto De olho E um apontador de lápis E é isso Na minha necessária, ok, gente? Lembrando que eu estou levando Essas coisas Porque são necessárias Mas eu vou comprar Bastante maquiagem lá Então Provavelmente Esse daqui vai voltar Bem mais cheio E por último Aqui na minha necessária Da mala de mão É lentes umedecidos, ok? São sempre necessários Você levar lenço umedecido Porque, gente Se você for mulher Você pode se limpar Com ele Você pode limpar As suas mãos Limpar alguma bancada Que esteja suja Você pode fazer qualquer coisa Com lenço umedecido Porque vai limpar bastante Então Estou levando esse daqui Da Huggies, ok? E é isso aí A minha mala de mão, gente Ela é azul, ok? Ela também é um pouco menos azul Do que está aparentando Ok? Mas a câmera Deixa bem viva a cor E ela é linda, 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 linda Ok? Então vamos fechar essa água aqui Que está me incomodando E vamos deixar ela aqui de canto Para abrir E ir mostrando para vocês Na parte principal dela Ok? Deixa eu ver O que que eu vou... Primeiramente O que que vai ter aqui em cima? Vai ter o meu notebook, ok? Ele não estava na mala de mão Porque eu tenho medo de quebrar ele Mas Eu vou embalar ele Vou embalar não Vou comprar uma case de espuma Para ele Para caso, tipo A minha mala caia Sem querer no chão Que ele não bata, assim Com tanto impacto Ele não quebre Então o meu notebook Que é maravilhoso Para mim editar vídeos E ver vídeos Estou levando Na minha parte principal Também da mala de mão O meu A almofada A minha almofada de pescoço Que é para dormir assim Ou para dormir assim Custadinha na janela E estou levando A câmera Ok? A câmera é sempre necessária De levar Só que no momento Ela não está aqui dentro Porque ela está gravando Mas eu vou levar ela na case Porque é bem importante Para questão de proteção, né gente? E por último Aqui na parte principal Nós temos Um caderninho Que é o caderninho Do nosso roteiro de viagem E das coisas Que eu tenho que comprar Que eu pretendo comprar Das lembrancinhas E presentes Que eu tenho que trazer Então aqui tem tudo E daí eu vou lendo no avião Vou fazendo várias coisas no avião Então O caderninho Da viagem E na redinha Ok? Que tem a mesma redinha Que tem na Necessaire Tem aqui na mala Nesta redinha da mala Eu estou levando O meu fone Ok? Ó O meu fone É esse daqui da Philips Ele é bem grandão Hum Ó Para editar vídeos Para ver vídeos Para escutar música também Então Meu fone Estou levando O meu carregador portátil Que é sem dúvidas Muito necessário Gente Porque eu vou gravar vlog Todo dia E daí o celular Vai descarregar E eu preciso De um carregador portátil Então Meu carregador portátil Tututu Ok? E ele vai Cheio de carga Estou levando aqui O cabo da câmera De passar fotos Para o notebook Porque lá Eu vou chegar Vou tirar foto Do dia E daí Para a câmera Não ficar lotada Eu passo Para o notebook Daí no outro dia Eu vou lá Tiro mais foto Passo para o notebook Então Um cabo USB Para passar fotos Da câmera O cabo De carregar A câmera Né gente? Não podemos esquecer isso Então o cabo De carregar Aqui também Vai o carregador Do meu celular Do celular da minha mãe Meu pai não vai levar celular Então vai o carregador Da minha mãe E o meu Ok? Só que no momento Os nossos dois celulares Estão carregando E por último Que com certeza Não é menos importante Que na verdade Acho que é a coisa Mais importante É o carregador Do meu notebook Né gente? Sem carregador Nesse notebook Não temos notebook Sem notebook Não temos vídeos No canal Então Meu carregador De notebook E Uma coisa Que é muito importante Caso você tenha Um notebook De pouca memória É sempre bom Levar um pendrive De pelo menos 48 gigas Ok? Ou 16 Esse daqui tem 16 Mas Eu gostaria de ter um de 48 Mas infelizmente É o que temos para hoje Então Sempre leve Um pendrive Caso o seu notebook For de baixas gigas De memória E agora vamos Para a parte De como organizar A sua mala Bom gente Então vamos lá Primeiramente A minha dica É a mesma do que Da mala de mão Tenha um caderninho Para você anotar As coisas que você vai Colocar dentro da mala Para não esquecer nada Ok? Porque eu sou dessas Eu estou no caminho Do aeroporto Eu lembro Ah, esqueci o meu celular Aí tem que voltar Todo o caminho Porque o celular Não tem como ficar sem E eu sempre acabo Esquecendo alguma coisa Gente Então faça uma lista Bem antes de você viajar Ok? Para você ir pensando Ah, tem que levar isso Aí passa uma semana Ah, lembra que tem que colocar isso Já lembra e já escreve Ok? Então sempre tem um caderninho Para escrever as coisas E é isso aí A minha mala Ela é grandona Ok? Só que Ela é pequena assim De tamanho Mas dentro ela é gigante Eu vou tentar levantar ela Ok? Porque ela está pesada Mas vamos lá A minha mala Ela é essa daqui Ela é de rodinha Ok? Não estou dando para ver Ela inteira Porque ela está na minha perna Mas ela é super grandona Ela é rosa aqui do lado E ela tem desenhos de personagens De princesas da Disney Então tem a Cinderela Tem a Branca de Neve Bela Adormecida Então tem várias princesas Lindas e maravilhosas Ok? E ela é Ou de puxar aqui Aqui, ó Ou ela também tem O cabo normal dela Né? Tipo De carregar no chão Porque ela é de rodinha Ok? E ela é de 360 graus Então ela gira Depois eu vou mostrar Gravando para vocês Mas ela gira 360 graus Ok? Deixa eu tentar levantar ela Ó E agora que eu já falei Sobre o caderninho E sobre a minha mala Como que ela é E etc Ela custou 300 reais Ok? Eu comprei ela por 300 reais E já estava na promoção Ela custava 500 Então eu paguei o preço Vamos dizer assim Em conta Por uma mala dessa Ok? Porque ela é da primícia E a primícia É uma marca ótima De bolsas E malas de viagem Então agora Eu vou pôr a minha mala Aqui na cama Vou abrir ela E vou ensinar para vocês Como organizar a sua mala Para não ocupar muito espaço E dar algumas dicas Para vocês Ó gente Deixa eu mostrar para vocês Ela é assim Ok? E eu digo De girar 360 graus Porque ó Ela tem 3 estágios Né? No puxador Ela tem esse estágio Menor O médio Que é o melhor Para chegar E o alto Que é no máximo Daí Ó Ela gira assim Ó E eu amo malas desse tipo Porque dá para você carregar de lado Assim ó Bom gente Então vamos lá Ok? A minha mala Ela é bem grandona Ok? Internamente Ela tem 3 repartes E aqui na primeira E vamos dizer que ela é a principal Nós temos Um zíper Não sei se dá para ver Mas aqui ó Tem um zíper E para que serve esse zíper? Ok? Antigamente Acho que hoje em dia Ainda é assim Os guardas Eles costumavam rasgar Os foros da mala Para ver se não tinham drogas Armas E etc E agora a minha mala Eu já tenho o próprio zíper Para caso os seguranças Queiram ver Antes de entrar no avião Eles não precisarem rasgar Então eles só abrem o zíper Verificam E é só fechar de novo Sem precisar danificar O fogo da mala Ok? Então ela é assim Ela é toda rosinha dentro E tem os desenhinhos de relógio Sapatinho de cristal E etc E tem o famoso elástico Que segura as coisas Quando elas estão aqui dentro O outro lado Ele tem essa redinha aqui Ok? Dividindo a parte principal Desta outra parte aqui E nesse cestinho gente Ele tem um zíper Que eu indico para você guardar Só sapatos Porque daí eles não vão se misturar Com as roupas E não vai ficar uma coisa Anti-higiênica Então Aqui temos Essa redinha E daí A redinha está sendo segurada Com duas travas Se a gente soltar as travas Tem como ela se mover para lá Ok? E aqui temos Mais uma parte Gigantesca 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 Essa daqui é sem o zíper Então É assim a minha mala Agora vamos Para como organizar As suas coisas Dentro da mala Para não ocupar muito espaço Ok? Primeiramente Se você está Vem viajar E está planejando Comprar várias coisas Muitas Muitas coisas Eu recomendo Que você ocupe Somente um lugar Da mala Ok? Tenta colocar as suas coisas Que você vai levar Só em um lugar E deixa o outro vazio Para você trazer As suas compras de lá Ok? E tenta levar pouquinha coisa Se você for comprar Tipo roupas Etc Você leva pouca roupa Ok? Então vamos lá Deixa eu destravar aqui Ok? Uma dica É você comprar Estes cestinhos aqui Ok? Estas redinhas Elas Vendem na Daissor Ok? Por R$6,99 R$7,00 E vendem em várias lojas Também Ok? E são cestinhas gigantes Cabe muita roupa Aqui dentro E eu acho que é legal Para você organizar Ou os looks prontos Dentro de cada uma cestinha Ou colocar por exemplo Em uma cestinha Só roupas na parte de baixo Por exemplo Shorts Saias Na outra cestinha Só blusinhas Nas outras Só roupas íntimas Então é bem legal Para você organizar A sua mala Através disso Uma dica É você Logo que você Tipo Fechar a sua viagem E você pesquisar Como que vai estar o tempo Na época que você for viajar Eu estou indo Para Paris Ok? E lá em Paris Vai estar verão Porque aqui no Brasil Estará inverno Ok? Então na Europa Vai estar verão Então eu só estou levando Blusinha de verão Ok? E um casaquinho Caso vente Eu esfrio Então vamos lá Nessa primeira cestinha Aqui gente Eu tenho vestidos Então eu tenho Um vestido Floridinho Mais É Aportadinho No corpo E o outro É da Barbie Que a foto Vai estar aparecendo Para vocês Que eu amo esse vestido Esse vestido é maravilhoso Fica lindo no corpo Então eu estou levando ele E eu vou deixar aqui Nesse cantinho Ok? Estou levando Nesse outro cestinho Somente roupas Na parte de baixo Então temos aqui Dois shorts Duas saias Ok? Aqui Porque lá eu vou Comprar mais E estou levando Duas redinhas Vazias Acho que são duas Deixa eu verificar Não São uma só Estou levando Uma cestinha vazia Ok? Para colocar roupa Ou roupa suja Ou roupas Que eu vou trazer de lá Se não couber Eu trago Nessa cestinha Nessa cestinha Eu estou com Dois É Duas roupas Duas peças De tecido fininho Ok? Que não pode amassar Então temos aqui Um vestido E um macacãozinho Vou pôr ele em cima Dos vestidos Ok? Tenta fazer uma pilha E vai achatando Assim Para caber mais coisas E poder fechar A mala certinho Ok? Lembrando que Você só pode levar Um peso exato No avião Ok? Senão você paga Excesso de bagagem Mas enfim Nessa daqui Obviamente as blusinhas Ok? Temos um colete Aqui Então tem blusinha E esse colete E eu vou colocar aqui Assim E se você estiver Levando coisa Que quebre Gente Tenta deixar Mais espalhado Não deixa junto Assim Espalha e coloca As coisas que quebram Aqui no meio Ok? No meu caso Estou levando Tudo empilhadinho Porque eu não vou levar Quase nada Que quebre aqui Agora Nós vamos encaixar A necessaire Ok? Eu estou levando Aquela necessaire Lá que eu falei Para vocês Eu gravei um vídeo Se eu não me engano Foi o último vídeo Ok? E estou levando Acessórios Eu não mostrei No outro vídeo Porque acessórios Vai ser parados Da necessaire Mas como eu estou levando Pouquíssimos acessórios Nesse saquinho Aqui ó Eu estou levando Um maxi colar Um colar normal Duas pulseiras E alguns brinquinhos Então Eu estou levando Pouquíssimos acessórios Mas vou colocar dentro Da necessaire Então vou colocar aqui dentro Para não ocupar Mais espaço Então fechei a necessaire E vou colocar ela Aqui no cantinho Ou no meio Por causa Vou colocar no cantinho Que eu acho mais simples Ok? Vou colocar aqui Agora nessa parte vazia A minha mochila Eu estou levando Essa mochila Essa mochila é linda Deixa eu abrir ela para vocês Ela é estilo sacolinha Ela é maravilhosa E eu estou levando ela Para eu andar no dia a dia Então eu vou para o parque Na Disney Eu vou levar ela Eu vou viajar a Paris Com mochila A gente não vai usar bolsa Porque mochila é mais fácil Então eu estou levando Minha mochila E estou levando A minha bolsa De franjinhas marrom Por quê? Porque caso a gente precise Em um lugar mais chique Ok? Eu uso a bolsa Em vez da mochila Então eu vou pôr em cima Aqui Da mochila Aqui assim Bem bonitinho Bem apertadinho Para caber tudo Agora eu vou colocar Os meus óculos aqui Então eu estou levando Dois óculos de sol Para tirar foto E etc Então aqui Assim E estou levando Um adaptador De tomadas Porque gente É super necessário Então eu vou colocar Aqui no meio também Vou encaixando Essas coisas assim Que podem ficar se mexendo Eu vou encaixando Embaixo das coisas Para elas ficarem fixas Assim Não se mexerem Então aqui assim E bom Faltou uma cestinha Que é para colocar Aqui por cima Que nessa cestinha Nós temos O meu pijama Várias calcinhas Vários sutiãs E várias meias Então agora Põe aqui por cima Das bolsas Ou da necessaire Se você preferir Para poder ficar Bonitinho Sem quebrar nada Daí agora eu venho aqui Com o elástico Passo por cima aqui Passo por cima Aqui E ajeito assim As coisas Por cima Embaixo do elástico Para nada cair Ok A necessaire Ela vai ficar Balançando Eu acho Ela vai cair Talvez Então eu vou Prender o elástico Assim do lado Para ela não ficar Muito Soltinha Desse outro lado Meninas Como eu disse Na cestinha Eu vou colocar Sapatos Ok Eu vou com um tênis E vou levar Esta sandália aqui Ok Então vou pôr aqui Que ela é gladiadora Eu adoro Sandália gladiadora Tuk tuk Vou levar aqui O meu pau de selfie Ok Não poderia faltar Eu vou colocar ele lá atrás Antes do sapato Aqui assim E o controlinho Do pau de selfie Né gente Senão não tem como Usar o photoshop E o sapato Eu estou pondo Deitados Para eles não Comparem muito espaço E por último Eu vou colocar A chapinha Nessa redinha Também Ok Então eu vou Enrolar a chapinha Com o próprio fio dela Para ela não ficar Abrindo O fio dela Já está enrolando Para ela permanecer Assim ó Furchadinha Ok Então aqui E a chapinha Para ela não quebrar Fechou o zíper Fica super compacto Gente Bom meninas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Ok Se vocês gostaram Não se esqueçam Por favor Do gostei Aqui embaixo Que me ajuda muito Ok Não se esqueçam também De se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Para divulgar o vídeo Chama seus amigos Chama sua família Para vir me assistir E gente Ativem as notificações Do canal Porque Os próximos vídeos Depois de acho que Dois que eu tenho que colocar Serão só de viagem Eu vou estar viajando Eu vou levar vocês comigo Eu estou muito feliz Muito ansiosa Eu espero que vocês também gostem Então é isso Um big, 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 big beijão E tchau, tchau Tchau